A finalidade é disponibilizar mais um canal de atendimento ao consumidor e permitir que ele resolva diretamente com a empresa nesse canal especialmente criado para recepcionar as demandas oriundas do PROCON. Permitir essa solução rápida e também fazer com que a empresa tenha interesse na resolução na medida em que essas demandas não serão contabilizadas no cadastro de reclamações fundamentadas do PROCON. A expectativa é que a gente reduza pela metade esse prazo e permita a resolução nessa única etapa. E a ideia do Expressinho é fazer com que nesse contato inicial ele seja único e surta o efeito esperado resolvendo o problema do consumidor. Nossa parceria da América Móvel com o PROCON é uma parceria antiga e nós temos o maior interesse em resolver o quanto antes os problemas que eventualmente os nossos clientes possam vir a ter. E esse movimento do Expressinho faz com que a gente tenha essa possibilidade de agir o quanto antes e resolver justamente se tiver algum problema. A gente espera que essa medida pioneira da Claro Net em Bratel, acreditando também na parceria com o PROCON, sirva de estímulo e de exemplo combustível para outras empresas que tenham interesse em nos procurar e para disponibilizar mais um canal de atendimento e evitar o prosseguimento das reclamações.